Nesse vídeo eu vou trazer para vocês quais são as empresas que participaram do segundo leilão do ano de 2022, onde a Aneel trouxe uma estimativa de investimento de mais de 3,5 bilhões de reais. E é claro que todo esse investimento vai acabar repercutindo positivamente para as companhias que conseguiram ganhar nos lances dos lotes do segundo leilão do ano de 2022, sendo que ele aconteceu nessa última sexta-feira, dia 16 de dezembro, e de maneira geral o deságio médio foi de 38,19%. Reduzindo então a aproximadamente 600 milhões de reais, o que vai acabar gerando um benefício para os consumidores de energia elétrica de quase 5,8 bilhões de reais. Além da expectativa de geração de 5.800 novos empregos, onde no leilão tivemos a participação da CEMIG, da Taesa e também da EDP Energias do Brasil, além de outras empresas que também participaram do leilão, mas nesse vídeo eu vou dar foco realmente para falar aqui da Taesa, da CEMIG e da EDP. Obviamente, também apresentando para vocês análises fundamentalistas, e é por isso que eu convido vocês para se inscreverem no canal e também ligarem o sino de notificações para receberem todas as análises que eu publico diariamente no ativo virtual. Então, bora para o vídeo. É, e nesse leilão tiveram lotes que somadas suas extensões, chegam até 710 quilômetros em linhas de transmissão, com mais de 3.600 megavoltamperes em transformadores, com investimento total passando dos 3,5 bilhões de reais. Sendo que por muitos especialistas no assunto, esse leilão foi considerado um sucesso, porque muitas empresas estavam interessadas em investir no país, fomentando assim a alta competitividade, gerando benefício para os consumidores de energia elétrica, mas também, é claro, que gera benefício para as companhias. Sendo que, começando aqui pela CEMIG, ela trouxe um comunicado ao mercado, divulgado na sexta-feira, dia 16 de dezembro, justamente para poder informar que a sua coligada integral, a CEMIG GT, foi a vencedora na disputa pelo lote 1, que possui RAP de quase 17 milhões de reais, lembrando que a RAP é a receita anual permitida, e o deságio aqui foi de pouco mais de 48%. Os estados da transmissão se conectam Minas Gerais e Espírito Santo. Transmissão com uma extensão de 165 quilômetros. Lembrando que o CAPEX dessa obra aqui vai ser de quase 200 milhões de reais. Mas eu já vou falar sobre o TIR alavancado de cada companhia. Primeiramente, vamos aqui passar por todos os comunicados das empresas e também ver a situação atual delas. Que, de maneira resumida, a respeito dessa vitória aqui da CEMIG do lote 1, onde ela ficou com aproximadamente 17 milhões de reais dessa RAP, e se fala no deságio, porque as companhias recebem aqui o leilão inicial de cada lote desse, e vence aquela que colocar o menor preço para poder receber anualmente. Então, como vocês podem ver, originalmente, a Anel estava oferecendo 32,7 milhões de reais. E à medida que as companhias vão fazendo seus lances, vence aquela que colocar a menor RAP para o determinado lote. Atualmente, as ações preferenciais da CEMIG, CEMIG 4, estão aqui cotadas a R$ 10,90. E eu estou trazendo ela justamente porque ela que apresenta a melhor relação custo de aquisição versus dividend yield. E que, aliás, também está aqui acumulando uma valorização de 13,48% nos últimos 12 meses, PL muito interessante de 5,89%, o que significa dizer que esse múltiplo aqui se traduz do valor de mercado dividido pelos lucros da companhia. Então, apenas com a lucratividade da CEMIG, ela consegue pagar todo o seu valor de mercado em quase 6 anos. Mas ela demonstra estar 14% mais cara do que seu valor patrimonial. Dividend yield impressionante de 15,35%, ainda mais aliado aqui a essa valorização. Até porque, recentemente, eu trouxe para vocês que a CEMIG vai pagar aqui quase R$ 400 milhões em JCP, gerando R$ 0,18 por ação ordinária ou preferencial, com o Datacom no dia 21 de dezembro de 2022. E que, aliás, nesse vídeo aqui que eu trago o anúncio da CEMIG, eu também falo a respeito do JCP mensal do Itaú e do Banco Baneshes. Lembrando que o JCP, ele também é um provento, assim como os dividendos. Então, de maneira geral, ele compõe o dividend yield. São todos dividendos que são remuneração para os acionistas. E assim, o Itaú e o Banco Baneshes fazem pagamento de dividendos mensais. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. E da mesma maneira, temos aqui a Taesa, que venceu o lote 3, que fica entre os estados do Maranhão e do Pará. E nesse lote 3, a empresa conseguiu aqui o aumento da sua receita anual permitida de R$ 91,4 milhões, o que representa um deságio de 47,9% sobre a RAP máxima, que era de R$ 175,5 milhões. Como vocês podem observar, apenas pela receita anual permitida, original proposta pela Anel, já dá para perceber que esse lote 3 é muito maior do que o lote que a Semig foi vencedora, que foi o lote 1. E a matéria ainda destaca que para esse lote aqui, foram apresentadas incríveis 34 lances, mostrando quanto que as empresas estavam querendo esse lote aqui, onde a Taesa foi vencedora. E como se não bastasse, a Taesa também venceu o lote 5, que foi arrematado pela companhia. E nesse, o deságio foi bem menor, de 34,2%. Sendo que o lote 5 demanda ainda mais expertise, ou seja, competência das empresas, porque a RAP é muito maior, de R$ 231,4 milhões, que era a RAP máxima estabelecida pela Anel, e a Taesa arrematou aqui com R$ 152 milhões, justamente pela complexidade da obra que está envolvida. E assim, a Taesa trouxe esse fato relevante para o mercado, também no dia 16 de dezembro, justamente para informar, ela foi vencedora aqui nas disputas dos lotes 3 e 5, referente ao segundo leilão do ano de 2022. Deixando destacado a RAP vencedora, de R$ 91,3 milhões para o lote 3, e R$ 152,2 milhões para o lote 5. O prazo de construção é de 60 meses, igualmente para todos os lotes. E um detalhe muito importante a respeito da Taesa ter vencido esse lote 5, é que isso vai habilitar a Taesa a disputar o leilão da linha de transmissão HVDC em 2023. E aí certamente vocês estão se perguntando, mas Alex, o que significa essa sigla? Ah, claro, eu trago já. Sendo que essa sigla significa High Voltage Direct Current. Em outras palavras, é uma linha de transmissão de corrente contínua de alta tensão, o que significa que é o estado da arte na transmissão de energia elétrica. Lembrando que essa energia que chega nas nossas casas, elas são de corrente alternada, trifásicas, e essa corrente de alta tensão acaba sendo muito importante para o Brasil, que majoritariamente gera energia elétrica através de fonte hídrica, e essas fontes hídricas estão afastadas das grandes cidades. Então é aí que essas linhas de transmissão ganham ainda mais relevância. Sem falar que podem ser usadas para indústrias, comércios especializados e também para o abastecimento de carros elétricos. Atualmente, as ações Unity da companhia, ou seja, TAE11, são aqui cotadas a R$ 32,81, valorizando ainda 0,69% nos últimos 12 meses por conta das recentes quedas da companhia na Bolsa de Valores iniciadas no final de setembro deste ano. O PL da companhia é de 6,11, e o PVP indicando que a companhia está 63% mais cara do que seu valor patrimonial. Dividend Yield de 14,75% nos últimos 12 meses. Lembrando que quando você compra uma ação em Unity da companhia, na verdade você está levando uma ação ordinária, da E3, e duas ações preferenciais, da E4. Sem falar que TAE11 é o ativo mais líquido da Taesa, chegando a ser negociada, em média, R$ 122 milhões apenas dessa categoria de ações da companhia. Tag along de 100% para todos os ativos da Taesa, e abre-se espaço para alugar as ações e também para o mercado de opções. Vale ainda ressaltar que olhando aqui para o histórico de dividendos da Taesa, ela é a empresa que mais paga dividendos historicamente e constante das empresas da Bolsa de Valores, com um Dividend Yield médio dos últimos 5 anos de 10,93%. Mas lembrando, ela não é a que tem o maior Dividend Yield, ela é a que paga de maneira mais constante ao longo de vários anos. E também, a EDP Energias do Brasil, ela ganhou o lote 2, aumentando sua RAP em quase R$ 25 milhões. O deságio dela foi de 45,1%. E para isso, ela também divulgou um comunicado no dia 16 de dezembro, justamente para poder informar o mercado em geral e seus acionistas, que ela venceu esse lote 2, com a RAP de quase R$ 25 milhões e um deságio de 45,1%. A linha de transmissão, ela tem uma extensão aqui de 188 quilômetros, que vai do Acre até Rondônia, e que, aliás, já está com avançado estado de construção, de 22%. Atualmente, as ações ordinárias da companhia, em BR3, estão aqui cotadas a R$ 19,84. Ainda valoriza quase 4% nos últimos 12 meses. PL é o menor dessas empresas aqui que eu trouxe para vocês hoje, com 4,76, indicando ainda o PVP da companhia, ela está 2% mais barata do que seu valor patrimonial. Dividend Yield muito interessante de 11,05%, ainda mais considerando a valorização dos últimos 12 meses. E eu também visitei o site da Anel, justamente para poder pegar esse quadro resumo aqui para vocês. E assim, caso vocês queiram ver de maneira consolidada qual foi o resultado desse leilão, basta recorrer a esse vídeo e ver esse quadro aqui, que contempla todos os lotes desse segundo leilão do ano de 2022, que ao todo são 6 lotes. As empresas que concorreram foram a CEMIG, a IDPN e Dias do Brasil, a Taesa, que aliás foi vencedora dos dois lotes que eu trouxe para vocês, o 3 e o 5. Quem ganhou o quarto lote foi a usina termoelétrica Norte Fluminense, e quem ganhou o sexto lote foi um consórcio de empresas, na verdade, o Olympus. A maior RAP realmente ficou aqui para o lote 5, de quase R$ 232 milhões, e que foi a Taesa, vencedora. E o segundo maior foi o lote 3, de R$ 175,5 milhões, onde também foi a Taesa vencedora. Ou seja, somando os dois lotes, a Taesa está aumentando sua RAP em mais de meio bilhão de reais. Lembrando que a RAP total da companhia é na ordem de R$ 3,8 bilhões. E assim, só esse segundo leilão, para quem acompanha o Ativirtual e tem visto a RAP total das companhias e a evolução delas, naturalmente, sabe quanto que esse leilão está influenciando em cada companhia dessas. E não para menos, a Taesa saindo na frente aqui das outras companhias. Mas, ponderando em relação à Taesa, lembre-se que eu também fiz a cobertura do primeiro leilão do ano de 2022. E a Taesa ficou com apenas uma pequena parte. E aí, a pergunta que não quer calar é se teremos mais leilões para o ano de 2023, justamente para que as empresas possam ter a chance de aumentar ainda mais a RAP delas. E sim, tem uma expectativa forte aqui de ter 3 leilões no ano de 2023. E a perspectiva da Aneel é botar 50 bilhões de reais em projetos para viabilizar a negociação dos empreendimentos. Então, novamente, para vocês entenderem o que a Aneel está fazendo. Trago aqui para vocês a primeira matéria do vídeo, apenas para que vocês lembrem que esse segundo leilão de transmissão foi de 3,5 bilhões de reais. Mas a Aneel tem a perspectiva de colocar 50 bilhões de reais em projetos de transmissão em até 3 leilões no ano de 2023. Então, estamos falando de 50 bilhões de reais apenas para o ano de 2023, onde as empresas podem colocar propostas justamente para poder aumentar a RAP delas. Bem como os projetos de CAPEX, que à medida que vai tendo eficiência, as empresas vão tendo mais lucros. Justamente entre a diferença entre que a Aneel vai pagar e o custo da obra total. Sendo que a XP, ela trouxe aqui esse quadro dos lotes de 1 a 6, mostrando, inclusive, o cenário 1, ou seja, com o CAPEX da companhia, qual seria o TIR real para cada uma delas. E no cenário 2, as empresas conseguindo 25% de eficiência nessas obras. Então, no primeiro cenário, temos aqui para o lote 1, de 5,5%, que vai até o lote 6, com 21,9%. E no cenário 2, de 13,3% até 29% no TIR real. Ou seja, a taxa interna de retorno de cada empreendimento. E vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito dessas empresas, em especial se você já é acionista de alguma delas. Porque aí eu peço, vocês compartilhem nos comentários abaixo as opiniões e experiências de vocês, porque sua gentileza de fazer isso pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex, e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal, que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.